Na subida, cuidado que eu tô sem freio Com a mira travada no topo, tudo do que eu precisa ser receio Várias fitieiras, mano ambicioso, só não vem pagar de louco Não sabe, não fale na ponta Que hoje as malas tão prontas pra fugir daqui Querei poder viver e sorrir Que hoje o foco é conseguir Tá buscando, leva o bote Mano, nós que manda é headshot Tio, nas praias sem boicote Eu nunca relevo e elevo na rima Te levo pra cima que aqui é ZS Mil de campanha e metade é pacote Resta é pochete, mas ninguém esquece Que só quem merece é que vai virar chefe As mina no pub, os moleque no tap Eu sou no YouTube, nos lude iClap Sigo só nos eles se tocar e me dar band O lugar tem no porta-malha e hoje nada me impede As mina no pub, os moleque no tap Eu sou no YouTube, nos lude iClap Sigo só nos eles se tocar e me dar band O lugar tem no porta-malha, mas hoje eu quero pai Agora é chato depois das 10 e a mente voa a mil pés Uma bag de ouro guardado e um cofre Meus planos debaixo do cap sem flash Sem placa, estrada de samba, minha dama e minhas brisa Milhas e milhas de sonhos, contratos insanos das ilhas Caimã e querem mais money Sem crise, nós é gang do dinheiro fácil Virado e varado, sem tempo pra perder tempo Nós trempa focado nas linhas e vira Mais um dia de sonho varando a cidade Mais cedo eu te vejo linda, se prepara vai Vem voar na batida que o futuro me espera Acelera que o vento não para e o clima é de serra Então vai, só vários planos mano Vários quer ser bruxo e ter luxo na fita Me ligando, eu cheio de B.O. pra resolver filha da puta Debaixo da sola do Air Max, só de pisar fofo Os moleque flutuam, então sai Nem vem testar minha fé Só não vem dizer que é fácil viver o que eu vivo mano Só não vem dizer, só não vem dizer Que é fácil viver o que eu vivo mano Só não vem dizer, só não vem dizer Que é fácil viver o que eu vivo mano Só não vem dizer, só não vem dizer Que é fácil viver o que eu vivo mano Ok, só você corre o que eu vivo mano